O que eu preciso? Oieee! Pega ele, CJ! Boa garoto! Nossa, na nuca! Morrou na nuca! O cara capotou! Vai! Ae caramba! Ae CJ! Paramédico folgado, velho! Eeeeee! Com licença, com licença, da licença! Ué! A moto entalou na porta! A lá vai! A lá, a lá! Vem! Aeee! Segura o rodão! Cara chato, pão! Deixa eu roubar o carro aqui! Entra aí e morre! Bora mano! Da licença, da licença! Orra! Orra! Aí ó! Deixa eu ver isso aqui! E aí você vai encarar? Vai! Vai querer encarar! Hã? A lá! A lá! Vai vacilão! Vai! Você vai encarar? Vai! E aí? Olha lá! Eu caí de novo? Ué! É o que? Mano! Mano! Tô espantando a menina! Vai! Mexe cada hora pra você ver! Ela vira bicho! Ae vacilão! Aposta aí! Toma! Levanta não! Toma! Caboço! Meu Deus do céu! Eu tô montado num elefante galera com o Babble Bee! Que que isso é isso aí galera! Que mervinho! Olha o elefante! Cê é louco mano! Olha! O bicho é tão grande que nem senta no carro! Música delegado novamente! Ava preda agora! Ava preda com! Ava preda stressorsão! Ava preda com o Carlyon Galca! Então com os pegam! Tem que explicar! Ai após! Hold on for a second. Não vai aqui para a casa. Ainda não vou voltar. O que é isso? O que é isso?